Música Música Ah, Izambi e Mutawaku, mano Ah, Izambi vai te tocar, mano Ah, Izambi e Mutawaku, mano Mambu, Mutawaku, Alvange Giovanni, Brata, Redexo, Muzoni Oh, que vem já vai te matar Oh, que vem já vai te matar Maniga, oh, você mede na minha vida Matureira postrega, de Nenho, Capelô Oh, que vem já vai te matar Oh, que vem já vai te matar Maniga, oh, você mede na minha vida Samadafo, doutor, batete Ebinaco, coto, jorlão, coto, jorlão Coto e volas Tem Mário, tem primo Deixa eu ver, tu, Fabrício Tinha novas, a manata, liga da sofrer no pai Ah, ele o teu guarda de água com a mãe Daí, oh, tontor, burla Antônio, tontor Ah, Izambi vai te tocar, mano Ah, Izambi e Mutawaku, mano Ah, Izambi e Mutawaku, mano Peluxa, mano, a peito de um kata Mano, quando foi pra mim mesmo Polusa, canga, manzana Peluxa, manda, zamã, bicu e catar Sofrer no pai Ah, ele o teu guarda de água com a mãe Apoi de Sagre, mulha, vanam a senha Peluxa, manda, zamã, natalhe Catar sofrer no pai Ah, ele o teu guarda de água com a mãe Apoi de Kobe, manchelo e manjasi Peluxa, manda, zamã, bicu e catar Sofrer no pai Ah, ele o teu guarda de água com a mãe Eu não vou matar, eu não vou matar Eu não vou matar, eu não vou matar Você mete na minha vida Eu não vou matar, eu não vou matar Oh, ei vejo má di madame anigamou Você medina mi a vida On te chamou, eu nila, a força foi Ramos Quita Ja. Kwa 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 Ong fai se subir, ong fai se subir Bila, bila, bila Ong fai se subir... Ong fai se subir, a bila, bila, bila E Maria Piquet, apaixonado E Maria Piquet, apaixonado E M Produções